Não Chora Vaquinha Esta vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão A teta número um é pro queijo e pra coalhada Número dois é do pai, número três é da criançada Uma teta só pra mãe e o leite da quinta teta Nós vendemos pro leiteiro quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Esta vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Nam, 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 nam Já aconteceu de lá em casa aparecer visitante Não teve nenhum problema, nós temos leite bastante Cada um com sua teta, o esquema não modifica Só que a teta do leiteiro a gente dá pra visita Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Moreninha cacho, cacho, tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Moreninha cacho, 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 tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Escuta bem, moreninha, a proposta do alemão Você vai chondo comigo, mora lá no meu rincão Vamos viver na colônia, onde a vida é muito boa Lá eu vou ser o patrão, você vai ser a patroa Você faz tudo o que eu quero, o que você quer eu faço Você vai dormir a noite, deitadinha no meu braço Colchão de palha de milho, macio que nem espuma Se surgir algum sapugo, você logo acostuma Moreninha cacho, cacho, tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Moreninha cacho, cacho, tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim Eu planto um pé de batata, você um pé de aipim Enquanto eu vou pro chiqueiro, você vai pra estrevarria Puxa na teta das vacas e eu cuido da porcarria Na hora de almoçar, sentamos juntos na mesa Um serve o prato do outro, vamos trocar gentileza Com carinho e respeito, nenhum pode ter preguiça Você me alcança o chucrute, eu te alcanço a linguiça Moreninha cacho, cacho, tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Moreninha cacho, cacho, tô louco pra me encaixar Nos cachos do teu cabelo, quero deitar e rolar Nós vamos colher pitanga, lá no mato tem sobrando Você trepa lá num calho, eu fico embaixo coitando Quem cria porco e calinha, você sabe como é Um colabora com o outro, pra tirar os bichos de pé Embora a nossa casa, fique cheirando um pouco Pra matar pulgas e piolhos, temos pó de capanhoto Não mais vamos ser felizes, não vamos ter desencanos E você, meu bem, vai ter um filho todos os anos Coitadinho do Necron O alemão roubou a mulher dele Querem saber aonde está o alemão O quiropou a mulher do Necron, tá aqui Vai te arrancando e te manda, Necron Chico, a vez do alemão Sou alemão, sou esperto, tenho um tipo malandrão Depois de um choque eu danço, salva muito melhor do Necron, tá aqui O alemão que alguém pensava ser bobão Mas passou pra trás o Necron Se sou alemão, malandro, sou Ya, ya, ya Se eu tenho um papo firme Ya, ya, ya Se eu gosto de um namoro Ya, ya, ya Eu sou um alemão Que adora mulata E agora o Necron Que vai plantar batata e capos Querem saber aonde está o alemão O quiropou a mulher do Necron, tá aqui Vai te arrancando e te manda, Necron Chico, a vez do alemão Sou alemão, sou esperto, tenho um tipo malandrão Depois de um choque eu danço, salva muito melhor do Necron, tá aqui O alemão que alguém pensava ser bobão Mas passou pra trás o Necron Se eu sou alemão, malandro, sou Ya, ya, ya Se eu tenho um papo firme Ya, ya, ya Se eu gosto de um namoro Ya, ya, ya Eu sou um alemão Que adora mulata E agora o Necron Que vai plantar batata e capos E agora o Necron Eu tenho uma namoradinha Uma italianinha Que é cento por cento Filha de um polentino Produtor de vinho Das bandas de Bento Quando a gente se encontra Trocamos abraços e beijos sem fim Mas é só eu parar de beijar Já pega reclamar me dizendo assim Se é assim que ela gosta Ai, que bom pra mim Quando vou na casa dela Como muzzarela um gostoso tristique Me servem galeto no espeto Massa com queijo Polenta e radite O gringo já abre a cantina Escolhe um vinho, moscato, rosê Lá eu bebo, eu como a preceito Se estou satisfeito Começam dizer Mas como? Na antropoquetim Se é assim que eles gostam Ai, que bom pra mim Se é assim que eles gostam Ai, que bom pra mim Comprei colônia de terra Na costa da serra Com mil parreirais Com a gringa eu vou me casar E vamos morar num recanto de paz Pra Santa do Caravaggio Já fiz uma prece com grande fervor Pra que a gente muito se ame E sempre reclame na hora do amor Na antropoquetim Se for bom para ela É melhor pra mim Na antropoquetim Se for bom para ela É melhor pra mim Agora vou contar o caos Da festa da linguiça O Leopoldo e o Pertoldo Convitaram por Reinoldo Pra irem com o Fritoldo Lá no festa da linguiça E no caminho Encontraram o Fredolino O Palpino e o Alpino Que vinham vindo da missa Que vinham vindo da missa Fizeram um jogo Que valia uma petiça Quem comece mais linguiça Canharia ou parrada Botaram o Fritz E gritou pras cozinheiras Pra serem o linguiçada Atenção mulherada Atenção mulherada O linguiça está lá no cozinheira Esta gente ali O Alpino e o Fredolino Já pediram dois metros E mais um metro pro Reinoldo E um pro Fritoldo E um daquela bem grossa Pro Pertoldo O povo se reuniu Em volta dos comilões Que faziam coçações Até chocava um quinheiro Já um gritou Eu joga que a Fritoldo Cuenta mais que a Reinoldo E tá valendo sem cruzeiro As cozinheiras até queriam fugir Pois não venciam servir Tanto que a turma comia Enquanto isso Muita gente apostava Torcia e vibrava E algum até discutia Ô Fritz, você que é juiz Desse negócio ali Cuidado pra não haver tapiação O Alpino já comeu Cinco metros de linguiça É, mas o Fredolino comeu Sete metros É, mas a do Alpino É muito mais grossa Que a do Fredolino Já faziam duas horas Horas que a turma estava comendo E só veio alguém dizendo O linguiça já era Tá no fim Naquela hora O Palpino irritado Já gritou desesperado Mais uma metro pra mim Deu discussão com o Fritoldo E o Palpino O Arnoldo e o Fredolino Foi um baita alvoroço Daí o Fritz Quis acalmar a moçada Levou uma linguiçada Que fez colar no pescoço Daí a festa Já virou em briga Que carros pratos E as panelas Na cabeça do Fritz Não deu nem pra ver Quem ganhou o jogo Esta festa do linguiça Teu muita dor de pariga Eu vou contar outra hora Como terminou a briga Minha, 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 Minha Minha, Minha, Minha Minha, 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 Minha Heizetag Ist das jo'n Schand Auf die Kolonie Weil die Juche Und die Gurrisade Die wollen jo nem mit Deutsch sprechen Das geht den ganzen Tag Oljali, oljala Oljali, oljala Moins fri Der Erste Curri, wo wach wett Schreit gleich Mai, o Mano, feis Shishina kamma Dann ist die Zucht los Schreit schon der Andere Metescha tur mites Grasade Dann flieh schon die Koptsiche Im Zimmer rum Dann werd der Baba wach Und stammt mo' uff Das is doch mo' was Schreckliches Mit der Gurrisade Und die Gurri im Zimmer Oje Die Zucht geht weiter Flieh, die Koptsiche weiter Dann holt der Baba mo' so'n Schwanz riemen Und ja, zahal Uff Der Erne Muss dann in die Schule gehen Die schreit gleich Mein Arumum, er frisch nicht Der Baba geht an die Schweinfütter Und die Mama ruft dann Der Jüngste von der Gurri Bubi, du gehst mit mich melken Und der Bubi, die schreit jo gleich Du Gansado, die Sigurau Rab der Wack Späderhin ruft dann die Mama Gurrisade, komm Kaffee trinken Ruf zwei, drei Mal Und die Gurri draus aufm Hof Spiele und streite weiter Aliali, aliala, aliali, aliala Späderhin schickt der Baba dann Der Älster von der Gurri Lämmo die Ochse aufjochen Und der Gurri Ke Respekt Der schreit leicht Irgendwo pro Scheißes Guampude Der Respekt, meine Leid Ist immer weniger Mittags, wenn's Essen aufm Tisch ist Einer schneidiger wie der Andere Einer sagt, ich will Käfé schon Der Andere will bloß Schurraske Und der Andere will bloß Notisch essen Das ist doch mal was Schreckliches So was Dann holt der Baba mal so nen Holzasch Und jört's alles vom Tisch weg Und in die Mittagsstunde will dann der Baba Ein bisschen schlafen Aber das ist ja nicht möglich Stellt einer die Televison an Der Andere horcht Diskotheker Und die Andere schreuen und streiten Aliali, aliala, aliali, aliala Und wenn das wohl Samstag ist Dann will niemand nix mehr schaffen Dann fangt die Zech so richtig an, wenn sie sich borden gehen Schreit einer, wo ist der Sapung? Der Andere schreit mein Und ist doch minhas Quacka Ja, dann umzweilen sie all auf den Ball Überhaupt, wenn die Advice spielen oder die drei Scheru Dann schreuen sie all zusammen in ein Stimmen Queremos Dinheiro, pra in o Paile Dann wird der Baba sein Poco ganz wellig Und das Geld, wo sie mitnehmen, das tun sie alles verkrache Weil fleißig namoriere, das kennen sie Und auf dem Ball tun sie sicher die mehr Dutzendweiß Bier bezahlen Und mit der weiß Wurst in Stabern Wie sie den letzten Mikkel verkracht haben Als müssen sie sogar zu Fuß heimlaufen Der Andere Tag laufen sie so dämlich rum Mit dem Kopf voll Schlaf Und singen als noch die Lieder, wo sie auf dem Ball gehört haben Alle, 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 alle Oder wenn es Ai, ai, ai Der Ball muss ich tun Ai, ai, ai Aplausos 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 Meu amor, estou aqui Vim por causa de você Sabia que lhe encontrava E além disso eu já estava com saudade de você Foi tão bom lhe encontrar Já não estava aguentando A vontade de lhe ver Pra de uma vez lhe dizer O quanto estou lhe amando Não me envergonho De dizer minha querida Que eu tenho as escondidas Reparado o seu jeitinho Por isso hoje tomei a decisão Abrir meu coração Pra pedir o seu carinho Eu, eu quero, eu quero você Eu amo, eu amo você E a seu lado eu quero viver Eu amo, eu amo você Eu quero, eu quero você Eu amo, eu amo você E a seu lado eu quero viver Meu amor, estou aqui Vim por causa de você Sabia que lhe encontrava Sabia que lhe encontrava E além disso eu já estava com saudade de você Foi tão bom lhe encontrar Já não estava aguentando A vontade de lhe ver Pra de uma vez lhe dizer O quanto estou lhe amando Não me envergonho De dizer minha querida Que eu tenho as escondidas Reparado o seu jeitinho Por isso hoje tomei a decisão Abri meu coração Pra pedir o seu carinho Eu amo, eu amo você Eu quero, eu quero você Eu amo, eu amo você E a seu lado eu quero viver Eu amo, eu amo você Eu quero, eu quero você Eu amo, eu amo você E a seu lado eu quero viver Eu amo, eu amo você Eu quero, eu quero você Eu amo, eu amo você E a seu lado eu quero viver Dançar contigo, tomar tuas mãos Viver tua alegria, sentir teu calor Poder te abraçar, sentir o teu corpo Te proteger e oferecer amor Te dar os meus beijos, beijar tua boca Tocar teu cabelo, não te ver distante E pelas noites, deixar de sofrer Sentir o prazer de ser teu amante E pelas noites, deixar de sofrer Sentir o prazer de ser teu amante São essas coisas impossíveis Que me deixam triste assim São essas coisas impossíveis Que não foram feitas pra mim São essas coisas impossíveis Que me deixam triste assim São impossíveis Que não foram feitas pra mim Dançar contigo, tomar tuas mãos Viver tua alegria, sentir teu calor Poder te abraçar Poder te abraçar, sentir o teu corpo Te proteger e oferecer amor Te dar os meus beijos, beijar tua boca Tocar teu cabelo, não te ver distante E pelas noites, deixar de sofrer E pelas noites, deixar de sofrer Sentir o prazer de ser teu amante E pelas noites, deixar de sofrer Sentir o prazer de ser teu amante São essas coisas impossíveis São essas coisas impossíveis Que me deixam triste assim São essas coisas impossíveis Que não foram feitas pra mim São essas coisas impossíveis Que me deixam triste assim São essas coisas impossíveis Que não foram feitas pra mim São essas coisas impossíveis Que me deixam triste assim São essas coisas impossíveis Que não foram feitas pra mim São essas coisas impossíveis Carregando em meu peito Um coração vazio Andei por este mundo Em busca de uma flor Enfim te encontrei Tão linda Só pra mim Brotou em meu jardim Um colorido amor Você modificou O meu viver Você me despertou Um lindo querer Agora sou feliz Fim do meu padecer Por isso Meu amor Não canso Não canso De dizer Foi legal pra mim Conhecer você Foi legal Apaixonar Foi legal pra mim Encontrar Você que estava só Com tanto Tanto amor Pra dar Carregando em meu peito Um coração vazio Andei Andei por este mundo Em busca de uma flor Enfim Enfim te encontrei Agradecer Por isso Por isso Meu amor Não canso De dizer Foi legal pra mim Conhecer você Foi legal Foi legal Apaixonar Foi legal pra mim Me encontrar Você que estava só Com tanto Tanto amor Pra dar Tanto amor Tanto amor Estou apaixonado Estou apaixonado Por você E os meus sentimentos São visíveis Você é a razão Do meu viver Menina dos meus sonhos Tentos impossíveis Da casa que existe No meu mundo Eu gosto de te olhar Pela janela Que bom seria Que bom seria Se eu pudesse um dia Casar-me com você Linda danzela Oh, 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 oh Que bom seria Se o meu sonho Um dia Se realizasse Oh, 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 oh Que bom seria Se tu garota Se tu garota Com este cara Se casasse Oh, 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 oh Que bom seria Se o meu sonho Se o meu sonho Um dia Se realizasse Oh, 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 oh Que bom seria Se tu garota Com este cara Se casasse Estou apaixonado Por você E os meus sentimentos São visíveis Você é a razão Do meu viver Menina dos meus sonhos Impossíveis Da casa que existe No meu mundo Eu gosto de te olhar Pela janela Que bom seria Se eu pudesse Um dia Casar-me com você Linda danzela Oh, 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 oh Que bom seria Se o meu sonho Um dia Se realizasse Oh, 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 oh Que bom seria Se tu garota Com este cara Se casasse Oh, 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 oh Que bom seria Se o meu sonho Um dia Se realizasse Oh, 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 oh Que bom seria Se tu garota Com este cara Com este cara Se casasse Oh, 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 oh Que bom seria Se o meu sonho Um dia Se realizasse Oh, 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 oh Que bom seria Se tu garota Com este cara Se casasse O tiver gotta Se não, oh Que bom seria Se miaった Entra-me Amém. Sint-vi-hoi, auch ohne Sonnenschein, Sint-vi-hoi, auch noch allein, aber morgen, 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 morgen... Amanhã, morgen, amanhã, morgen, um novo dia será. Ontem, gestern, ontem, gestern, longe, tão longe está. Foram momentos felizes, felizes demais. Amanhã, amanhã, um novo amor surgirá. Ontem, ontem, só nos resta recordar. Foram momentos felizes, felizes demais. Se hoje estamos tristes sozinhos, se hoje não temos quem nos dê carinho, se hoje choramos a falta do amor, amanhã, 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 amanhã... Morgen, 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 lacht uns wieder das Glück. Morgen, 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 wird das Leben endlich wieder schön. Ich bin, morgen, 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 morgen. Eu vou partir para não mais voltar, vou carregar minha cruz, minha dor. Já me cansei de sofrer, de chorar, quem tanto amei, desprezou meu amor. Vou pra bem longe, tão só e sem bem, pois eu aqui já não tenho ninguém. Infelizmente eu terei que partir, talvez um dia eu volte a sorrir. Não sei porquê este mundo é assim. Não deveria existir despedida, quando o amor vai chegando ao fim. Ficam somente amarguras na vida. Sei que a saudade do amor vai chegar. E na distância eu sei que vou chorar. Infelizmente eu terei que partir, talvez um dia eu volte a sorrir. Vou pra bem longe, tão só e sem bem, pois eu aqui já não tenho ninguém.